A CIDADE NO BRASIL 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 Pô, só isso, professor, só isso, meu lindo Só isso, tá bom? Fica procurando chifre em cabeça de cavalo, não, tá? Gabarito seria a letra B, né? Se fosse o contrário, né? Seria bem interessante aí Seria a letra B se fosse o contrário Letra B dizia assim, olha Nós atrasamos M horas Nós atrasamos Então, era pra gente ter chegado com M horas a menos Legal? Então, agora seria a letra B Se a gente tivesse atrasado o voo Mas nós antecipamos o voo Bacana, gente, legal? Vamos lá A gente transporte Prefeitura De onde é, senador? O que? Como é que é? Desculpe, não sei de onde é É 2020, tá legal? Desculpe a minha ignorância, tá, gente? O motorista faz uma viagem em quatro dias Viajando oito horas por dia Com velocidade média de noventa quilômetros por hora Se outro motorista fizesse a minha viagem em seis dias Viajando cinco horas por dia Deve manter a velocidade média em quanto? Bom, então de novo essa questão aqui, gente Reparem Reparem que existe alguma coisa que é comum aos dois Existe alguma coisa, né? Dos três elementos, né? E tem uma coisa que é comum Qual é? É a distância A distância é comum O cara, um motorista fez uma viagem em quatro dias Viajando oito horas por dia Com velocidade média de noventa quilômetros por hora Se outro motorista fizesse a mesma viagem Um outro motorista Seis dias Cinco horas por dia Com a velocidade média dele Né? Então, galera É... Essa questão aqui Eu vou fazer por física Mas, como temos uma coisa em comum Que é o espaço, né? Eu posso fazer também por regra de três Show? Gostou, né? Regra de três Eu sei que tu tem uma preferência por regra de três Vamos lá, vamos lá Vamos começar por aqui, gente Vamos começar por aqui, ó É... O primeiro... O primeiro motorista Ele levou quatro dias E ele viajou oito horas por dia Gente, quatro dias Viajando oito horas por dia Ele percorreu... Desculpe Ele viajou trinta e duas horas, né? Percorreu, não Ele viajou trinta e duas horas Quatro dias Cada dia Ele percorreu oito horas por dia Né? Ele viajou oito horas por dia, né? Quatro vezes oito, trinta e duas horas Bacana E aí eu posso usar o triângulo EVT Calcular a distância, né? Vou fazer maiorzinho aqui, né? Qual a distância? Qual a distância? A distância é Velocidade Que é noventa quilômetros por hora Vezes tempo Que são trinta e duas horas Certo? Isso vai dar Uma vez dois, dezoito Vai um Vinte e sete, vinte e oito Dois mil oitocentos e oitenta quilômetros Esse é o espaço percorrido Que vai ser o mesmo do É do segundo Vai ser o mesmo do segundo Certo? O espaço é o mesmo A distância é a mesma, né? Bacana E aí o segundo Ele percorre em seis dias Seis dias Viajando cinco horas Seis dias e cinco horas Então seis dias Cinco horas por dia Ele fez o mesmo percurso em trinta horas O segundo fez em trinta horas E aí, galera Eu vou fazer Ele quer saber A velocidade A velocidade média Do segundo Agora é o contrário Eu quero a velocidade média Eu vou pegar o espaço E vou dividir pelo tempo Velocidade é espaço Sobre tempo O espaço Eu já tinha feito Dois mil oitocentos e oitenta E o tempo Trinta horas Vou fazer aqui Pou, pou Que vai dar Nove, noventa e seis Quilômetros Por hora Então ele fez uma velocidade média De novecentos e seis quilômetros por hora Gabarito B de beijo B de beijo Bacana Certo, gente? Isso é tranquilo, né? Calculou o espaço, né? O espaço é o mesmo para os dois Tá legal? É sempre você observar o que é comum aos dois O que é comum? É o espaço O espaço é comum para os dois, né? A distância é a mesma Ele não levou o mesmo tempo Ele não teve a mesma velocidade Mas a distância é a mesma Ele percorreu a mesma distância Bacana Por regra de três Como é que ficaria isso? Opa Por regra de três Vou botar aqui, ó Dia Horas por dia Velocidade Tá bom? Então vamos lá O primeiro levou quatro dias Viajou oito horas por dia Velocidade de noventa quilômetros por hora O segundo Fez em cinco Em cinco dias? Não, seis dias Seis dias Cinco horas por dia Com a velocidade que eu vou chamar de X Então vamos lá Regra de três Todo mundo perguntando para o X, ó O primeiro levou quatro dias O segundo levou seis dias Né? O segundo levou mais dias Se ele levou mais dias Ele tem uma velocidade maior ou menor? E aí, gente? Bom, levou mais dias Se levou mais dias Ele tem uma velocidade menor A relação Sinais diferentes A relação é inversamente proporcional Já vou simplificar aqui mesmo Por dois, ó Pau, pau Por dois A três e dois Vamos para o segundo aqui O segundo É... É hora por dia, né? O primeiro levou oito horas por dia O segundo percorreu cinco horas por dia só Né? Para fazer o mesmo trajeto Ou seja, ele Trabalhou menos horas por dia Se ele trabalhou menos horas por dia Se ele rodou menos horas por dia É porque a velocidade dele é maior Tem uma velocidade maior do que o outro Agora, a lógica é contrária, né? Se o cara fez em cinco horas o que o outro fez em oito É porque ele é mais rápido, né? Os sinais são diferentes A relação é inversa Então vai ficar assim, ó Isola o x O x está para 90 Assim como Aqui era para ser 3 sobre 2 Mas como é inversa Você vai fazer o contrário 2 sobre 3 Aqui era para ser 5 sobre 8 Mas é inversa Então põe 8 sobre 5 Né? Então x é igual a 90 Vezes 2 Vezes 8 3 vezes 5 Vamos lá, lindinhos 90 corta com 3 Poupou Dá 30 E 30 vai por 6 Por 5, desculpe Poupou Dá 6 6 vezes 2 12 6 vezes 2 12 12 vezes 8 96 km por hora Isso é a velocidade do segundo Então regrinha de 3 na veia Regrinha de 3 Papum Papum Legal? Fechão bonito, né? Fechão bonito, tá? Então se você prefere pôr o regrinha de 3 Isso aí dá para fazer, tá? Isso aí dá para fazer De novo, eu vou insistir com vocês Querido hoje Não são todos Não são todos que dá para a gente fazer pôr o regrinha de 3 Vamos para a próxima aqui Lindinhos Itami Agente de Trânsito e Transporte Prefeitura de Senador Cã Senador Cã Que eu não sei o que é Desculpe de novo Eu peço desculpas ao povo De Senador Cã Mas que me diga aí O que quer dizer esse Cã? Dois motores Será Senador Canadá? Aqui no Rio de Janeiro A gente tem um bairro Chama-se Senador Camará Né? Senador Camará Beleza Vamos lá Dois motocicletas iniciaram uma viagem no mesmo instante Na mesma estrada Um em direção ao outro A distância entre eles é de 360 km A velocidade de um médio deles é 130 ou 110 Quanto tempo de partida eles se cruzarão? Essa questão aqui é famosíssima na física É famosíssima Tá? Inclusive eu vou até fazer o seguinte Eu vou resolver esse problema aqui Eu vou resolver dois problemas Eu vou primeiro fazer o que ele pediu, tá? Depois eu vou imaginar uma outra situação aqui Galera, então vamos lá, gente Olha só Aqui a gente usa uma espécie de macete Eu fico constrangido Parece que tudo é macete Macete, macete, macete Pra atrair o aluno O professor é assim, né? Pra atrair o aluno Isso aqui é macete Isso aqui é macete, né? De novo, macete aqui Pô, gente Isso aí é uma questão de lógica, né? Galera, pensa comigo, gente Uma está... Eles estão em sentidos opostos Fisicamente falando, né? Fisicamente falando Estão em sentidos opostos, tá? O cara falou um em direção ao outro É porque Essa questão aí foi feita Por um professor de matemática Ele não é muito formal Na hora de falar Não certo, ele quer dizer Olha, eles estão em sentidos opostos Um vem pra cá, outro vem pra cá Então pensa comigo, gente Um, a cada hora Um tem 130 km por hora Isso quer dizer que em uma hora Ele se percorre 130 Esse aqui Ele está a 110 km por hora Isso quer dizer que em uma hora Esse andou 110 Então os dois estão se aproximando Com que velocidade? Se esse anda a 130 pra cá E esse anda a 110 pra cá Um está ajudando o outro A se encontrar Um está ajudando o outro A velocidade que a gente chama De velocidade relativa De aproximação Velocidade relativa de aproximação Vai ser a soma das duas velocidades Porque quando esse em uma hora Anda a 130 Esse anda a 110 Então em uma hora Eles se aproximaram 240 km Faz sentido o que eu estou dizendo pra você? Esse andou a 130 Esse andou a 110 Eles se aproximaram a 240 Que é 130 mais 110 Isso a gente chama de velocidade Relativa de aproximação Hum, aqui ó Velocidade relativa De aproximação Essa velocidade relativa Vai ser 130 Mais 110 Dá 240 km por hora Vamos fazer de conta Que a velocidade deles, né De um deles É 240 km Ou seja Vamos brincar de fazer de conta Faz de conta Que um está parado Faz de conta Isso aqui está parado Está aqui, ó E o outro está indo Com a velocidade de 240 km É a mesma coisa, tá? O outro está pra calcular o tempo, tá gente? Pra calcular o tempo Então pra calcular o tempo Quanto tempo eles vão levar Pra se encontrar É a mesma coisa Imaginar que esse está parado E esse aqui Está 240 km por hora Tá legal? Paris da carne 240 km por hora Né? Fórmula 1, né Fórmula 1 Beleza? Então vamos lá Linho 2 Então aqui Nós temos uma situação Dessa aqui, ó 360 km E a velocidade Relativa de aproximação É 240 km por hora Então A pergunta do problema É quanto tempo Eles vão levar Pra se cruzar Quanto tempo? A gente vai, adivinha o que eu vou fazer Adivinha, adivinha Adivinha O EVT, claro O EVT Certo? Ele quer o tempo, ó Apaga o tempo O que é tempo? É espaço sobre velocidade Então tempo É espaço sobre velocidade Vai ser o espaço 360 Dividido pela velocidade 240 Vou cortar aqui por zero Vou dividir por 12 Vai dar 3 sobre 2 Vai dar uma hora e meia Beleza? Uma hora e meia Uma hora e meia Dividindo 3 por 2, né Dividindo 3 por 2 Vai dar uma hora e meia Deixa eu fazer essa conta aqui, ó 3 por 2 dá 1 1 vezes 2, 2 Para 3, 1 Para continuar a conta Bota um zero aqui Bota uma vírgula 10 por 2 dá 5 Dá 0 Uma hora e meia Uma hora e meia são 90 minutos Vamos ver como é que ele botou aqui Uma hora e meia Uma hora e 30 minutos Uma hora e meia é isso Uma hora e 30 minutos Gabarito Letra A de água Bacana, gente Foi? Legal Eu vou aqui Eu vou aproveitar aqui Eu vou fazer uma outra pergunta Para vocês Que o problema não fez, tá Vamos supor Que ele quisesse saber O ponto de encontro O ponto de encontro, gente Tá legal? O ponto de encontro, tá? Então lá Eu estou curioso Vamos lá Deixa eu apagar isso aqui Vou chamar esse cara aqui De motociclista 1 Esse aqui tem uma velocidade De De 130 km por hora Esse aqui eu vou chamar De motociclista 2 Ele vem para cá também Tem uma velocidade De 110 km por hora Tá? Eu quero saber Onde eles vão se encontrar Eu quero saber A distância que eles vão se encontrar Vou chamar aqui de A Aqui de B Eu quero saber A distância que eles vão se encontrar Do A Do A Tá? Eu quero do A Poderia ser do B também Enfim Mas eu quero do A Bom, gente Primeira coisa O motociclista 1 é mais rápido Se ele é mais rápido Eles vão se encontrar Mais próximo do B Do que do A Acho que você vai concordar comigo Faz sentido, né? O que eu estou dizendo Não, né? O motociclista 1 Ele vai andar mais Ele percorre 130 Outro 110, né? Tal Bacana Bom E aí Eu quero saber Essa distância aqui Essa distância aqui Eu vou chamar Essa distância aqui De X Tudo bem? X, X Não? X E aí de novo, gente Eu quero espaço Distância Então eu vou usar O triângulo EVT Sendo que aqui Eu quero espaço É o que eu chamei de X Apago o espaço Né? O espaço aqui Eu vou chamar de X É velocidade 130 Né? Porque quem saiu do A Foi o motociclista 1 Vez o tempo Que a gente já calculou Uma hora e meia Essa conta Da 130 Vez uma hora e meia Dá 195 quilômetros Certo? Beleza? Tá? 195 quilômetros E então Isso quer dizer Que o motociclista X O motociclista X O motociclista 1 Né? Quando encontrou Com o motociclista 2 Ele estava a 195 quilômetros do A Do B Também poderia calcular facilmente Né? Já que a distância total É 360 Né? É só fazer 360 Minus 195 Né? A distância toda é 360 E tal Dá quantos cento aí? 65, né? 165 Tá legal? 165 quilômetros Tá? Fechou? Fechou, lindos Fechou Bacana Ele não pediu nada disso Não pediu nada disso Eu que estou Eu que estou perguntando Tá bom? Bacana Agora eu vou imaginar Uma outra situação Uma outra situação Gente, tá? Vamos supor A mesma coisa, tá? Que o motociclista A Saiu do A O motociclista O motociclista 2 Saiu do B Bacana O motociclista A Ele tá Ele é mais rápido, né? Então ele vai em direção ao B Mas o motociclista B Não O motociclista B Ele vai fugir Ele vai fugir Do A Eles não estão indo Em sentidos opostos Ou indo no mesmo sentido O B tá fugindo do A E o A tá lá 130 O outro tá 120 110 Desculpe O A O motociclista 1 Vai encontrar o motociclista 2? Vai Vai porque ele é mais rápido Então eu vou fazer algumas perguntas pra vocês Primeiro Quanto tempo eles vão levar pra se encontrar? Eu acho que vai ser um tempo grande aí Quanto tempo, tá? Eu acabei de inventar Não sei quanto tempo não Quanto tempo eles vão levar pra se encontrar? E qual a distância do A Vai acontecer esse encontro? Tá? Então A ideia é parecida, tá? O que que muda aqui no problema? Galera O que muda aqui É a velocidade relativa Velocidade relativa aqui Primeiro Já não posso mais usar a palavra aproximação Porque um tá fugindo do outro, né? A gente vai chamar de velocidade relativa de afastamento Um tá fugindo do outro E aí Um anda 130 A cada hora O outro anda 110 Fugindo Fugindo Um percorre 130 O outro foge 110 Um anda 130 O outro foge 110 Então a velocidade relativa de afastamento vai ser a diferença É como se um tivesse ficado parado Ó Pra calcular o tempo, né? Pra calcular o tempo a gente usa esse macete É como se um ficasse parado E o outro fosse a 20 km por hora Esse macete é pra calcular o tempo, gente, tá? Parou, esse aqui tá parado Esse aqui vai a 20 É o mesmo efeito Quanto tempo ele vai levar Pra encontrar Com esse aqui, tá legal? Esse é um macete É um macete, gente, tá? Que nem eu tinha feito outro macete lá Só que no outro macete eu sumi as velocidades Agora eu vou subtrair Então faz de conta Que não é por isso que é um macete Que a gente fala que é macete Faz de conta que esse cara tá parado E esse aqui vai a 20 Quanto tempo esse aqui vai levar pra chegar lá? É isso, então vamos calcular agora Então eu vou calcular o tempo O triângulo é VT Fazendo Eu quero o tempo, né? Eu apago o tempo aqui, ó Fazendo Espaço dividido pela velocidade Espaço é 360 quilômetros, né? Pelo nosso macete E a velocidade é 20 Isso vai dar 18 horas, né? 18 horas Pra um alcançar o outro 18 horas Bacana, gente? Foi? Fez beleza? Tranquilo? Beleza, galera 18 horas Esse encontro Repare O cara tá fugindo aqui, né? Esse aqui tá fugindo pra lá Esse encontro, na verdade Ele vai acontecer num ponto lá na frente Né? Porque esse tá vindo pra cá Esse aqui tá fugindo Tá? Então eu quero saber a distância A distância Até o ar Até o ar Do ponto de encontro Tá legal? Pra saber a distância, gente Ó Espaço é velocidade Vezes tempo, né? Ah, eu vou trabalhar com o motociclista 1 O motociclista 1 Ele saiu do ar Então é por isso que eu vou trabalhar com o motociclista 1 O motociclista 1 tem uma velocidade de 130 km por hora Então a velocidade dele é 130 E o tempo Que a gente levaram lá Foi 18 horas Quanto é que dá isso, hein? Quanto é que dá isso? Deixa eu fazer aqui Tô com preguiça aqui Deixa eu fazer na minha calculadora Vou fazer 13 vezes 18 13 vezes 18 Dá 234 Bota o zero 2.340 km Nossa, 2.340 km é muita coisa, né? Muita coisa, nossa senhora E se você levar em consideração que isso foi feito em 18 horas Foi menos de um dia, né? Imagina você percorrer 2.340 km Em menos de um dia 18 horas, né? Realmente, também o cara tem uma velocidade de 130 km por hora, né? Badina O cara, porra Não pode vacilar mesmo, né? Beleza, gente Tá legal? Tá claro isso aí? Tá clara a diferença entre o primeiro caso e o segundo caso? Repara que o tempo é sempre macete Gente Volta esse problema aqui Dá uma olhadinha de novo com calma Nos dois problemas O tempo O tempo é um macete, gente É um macete, né? Você, nesse caso aqui Você soma as velocidades E quando um tá fugindo do outro é mais rápido Você subtrai as velocidades Aí você usa o macete Legal? Pra calcular a distância você não usa macete nenhum Você usa o triângulo EVT normal Bacana? Bacana, gente Fechamos, lindos? Fechamos, fechamos, né? Fechamos, né? Já tô falando aqui um tempo já, né? Fechamos, fechamos Próximo, próximo bloco a gente continua, entendeu? Beijão do gordo Valeu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau